Bom dia pessoal, é mais adiantado aqui no caiaque, mudei a cor da massa aqui porque trabalhar no sol trabalhar só com massa branca fica dói demais a vista, e aqui no meio do tempo tem que aproveitar quando o sol tá quente mesmo, pra secar rápido, aqui não parar, chove de repente, castanhal aí já tá na primeira mão assim, já tá nele todinho, por baixo e aqui na lateral, agora eu tô fazendo essa parte de cima aí vou terminar só essa parte do lastro, né, eu falo caiaque, mas é um bote, né, mas já tá caiaque, vou deixar caiaque aqui eu vou botar mais uma camada de tecido de nylon, e vou recortar um pedaço de EVA daqueles grossos pra fazer o acabamento, não vou nem alisar, vou só colocar o pedaço de EVA, ficar 100% aí mas tá ficando bom, ó quem tá perturbando aí, ó, metendo a mão na massa aí, sai daí, sai, sai pandora mexeu na massa dele, agora vai se dar mal com a cola nos pés dela mas assim, quem é cheio de bicho aqui no quintal, tem que ser assim mesmo valeu, vamos curtir esse vídeo aí, compartilhar com a galera aí, quem quiser fazer um caiaque eu tenho desde o início, e desde quando era só os pedaços de isopor só olhar no meu perfil que tá os vídeos lá, desde o começo e agora já tô finalizando ele, graças a Deus quero agradecer o pessoal que mandou uma ajuda pra mim comprar material depois dessa massa aí, eu vou, sei não deixar 100%, mas já pode já pode pescar com ele, já valeu, obrigado aí